Mais um acidente com moto foi registrado em Três Lagoas e a maioria, gente, dos acidentes registrados em Três Lagoas envolve esse tipo de veículo, né? A motocicleta. E a principal causa é a imprudência. Andar pelas ruas de Três Lagoas requer muito cuidado e atenção. Muitas das vezes, mesmo o motorista estando certo, dirigindo com cuidado e obedecendo as leis de trânsito, ainda se envolve em acidentes de trânsito. Alguns são mais simples, porém outros graves e que deixam sequelas nas vítimas. No final deste mês, o Departamento Municipal de Trânsito vai compilar os dados e fazer um levantamento do total de acidentes registrados na cidade neste ano. E de acordo com o diretor, Flávio Tomé, já é possível perceber que houve um aumento no número de acidentes neste ano. Os últimos dois anos não servem de parâmetro para nós, porque a atividade econômica houve uma diminuição por causa da pandemia. Então, se a gente analisar os números frios hoje, a gente tem a impressão que aumentou o número de acidentes. Então, vamos esperar terminar este ano para compilar todos os dados, para a gente saber que quem faz os boletins de ocorrências normalmente é a polícia. Então, eles passam para nós de período em período para a gente poder analisar isso, a quantidade. Mas a gente tem percebido que tem aumentado um pouquinho sim, mas muito em virtude disso, que os nossos registros anteriores estavam muito baixos por causa da pandemia. O número de acidentes de trânsito registrado em Três Lagoas pode ser maior, já que em muitos casos as ocorrências nem chegam a ser registradas. Esses acidentes de pequena monta, batida pequena, carro com carro, que apenas amassa um pouquinho, a gente sabe que ninguém registra. Então, isso a gente não tem esses números. O que a gente tem esses números são quando tem um boletim de ocorrência. Isso, faz a polícia e agora, virando o ano, eles vão passar para a gente, para a gente poder compilar isso aí tudo e analisar como que foi 2022 em relação a 2020 e 2021. O falar no celular, manusear o celular, que hoje são duas infrações distintas, tanto é que manusear é uma infração gravíssima hoje. O Código de Trânsito fez essa alteração. causa muito mais risco de acidente do que falar. E a gente vê que a grande maioria hoje manuseia o celular, que é digitar ou ficar mandando mensagem. A pessoa não está nem olhando para a frente, está digitando no teclado de celular. E isso causa muitos acidentes e põe a vida de muita gente em risco. Tem que ter mais cautela no celular. Muito mais cautela, Ana.